E aí, pessoal? Vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 46 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e elucubrados 757 de rating. Antes de começar o jogo, não esquece daquele like no vídeo, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá. Vamos de brancas contra a nossa amiga aqui dos Estados Unidos. Jogou peão rei, E4, vou jogar E5. D3. Variante Leonardis. Variante do Mussum. Tá, eu vou jogar D5 aqui já, imediatamente. Olha, qual que é a minha ideia? É, eu posso jogar cavalo F6 pra jogar um D5 como se fosse a Escocesa, mas eu vou jogar D5 direto. Olha a minha ideia aqui. Ele vai tomar. Eu acho que ele vai tomar, né? Não sei. Eu acho que ele vai tomar. Ou não vai tomar, não sei. Eu lembro de ter visto o nome dessa variante já em algum vídeo. Ainda bem que eu não falei, tá? Eu ia falar, ainda bem que pararam pro Dama H5, né? O cara jogou Dama H5 no lance 3. Ameaçou o peão. Eu vou desenvolver aqui meu cavalo tranquilamente. E meu próximo lance vai ser desenvolver meu outro cavalo tranquilamente aqui. Não é possível, né? É exatamente o que eu falei no último vídeo. O que que tá acontecendo? Toda hora tá acontecendo isso? Vem um E4, vem um D4. Tá caindo todos os peões aqui. O cara tem 750 de hate. O cara não começou agora a jogar, né? É um lance completamente alucinado esse, né? Eu posso tomar todos os peões de todas as formas possíveis, né? Eu posso não tomar o peão e desenvolver o cavalo. Ele jogou D4 aqui no lance 4. Um lance inexplicável. Eu joguei cavalo F6. E que as pessoas querem atacar rápido, assim, mas... Porque eu sinto que quando começa a ter umas ameaças, os caras percebem que eu tô ameaçando uma peça e tal. Como é que eu jogo um lance como esse? D4, né? Difícil de entender. Então ele jogou D4 no lance 4. Joguei cavalo F6. Ele jogou dama G5. Eu não quero tomar em E4 porque troca as damas. E nem quero tomar aqui porque ele toma em E5, né? Então eu vou jogar H6. Ameaçando a dama dele pra ele fazer alguma concessão. E agora eu vou tomar um desses peões de algum jeito atacando alguma coisa. Eu vou tomar ou assim eu tenho 4 tomadas pra fazer no próximo lance. Cavalo E4, cavalo D4, E por D4 ou D por E4. É uma posição até harmônica, de certa forma, né? Parece um quadro renascentista. Vamos ver pra onde que ele vai com a dama. Dama G3. Agora eu vou capturar com o cavalinho E4, ganhando tempo na dama dele. E se ele brincar eu vou tomar mais um peão ali em D4 ou com o cavalo ou com o peão aqui. Então parece que por algum motivo inexplicável tem umas manias das pessoas, né? Em certas fases. Eu até falei em alguma das temporadas anteriores que o pessoal gostava de sair com o cavalo pulando, né? E agora a mania é jogar um ataque no centro aleatório. Assim, avançar um peão no meio do caos. Ele jogou a dama F3. Eu vou capturar o outro peão com o meu cavalo. Cavalo por D4. E assim, de certa forma, o cara tem que se questionar de algum jeito que ele tá fazendo alguma coisa de errado no próximo jogo, né? Ele perdendo mil tempos com a dama. Jogou a dama D3. E acho que eu vou jogar o natural e agradabilíssimo bispo F5 aqui, desenvolvendo o meu bispo. Ameaçando coisas terríveis ali contra a dama dele, contra o peão dele de C2. Meu lance, minha ameaça é tirar o cavalo simplesmente agora pra ganhar o peão de C2. Pode ser pra cá, qualquer casa, né? Pra cá, enfim. Acho que ele vai dar cheque aqui. Acho que ele vai dar cheque. Acho que ele tá sentindo que pode ter um ataque e aí... Ah, não, não jogou. Ok, jogou o cavalo F3. E agora ele está próximo do fim já. Eu posso tomar até em F2 aqui, né? Mas acho que eu vou voltar o cavalo na humildade, que eu quero tomar em C2 aqui. Eu vou jogar cavalo D6 aqui. Ameaçando a dama dele, espero que ele não veja. E eu vou tomar aqui e vou tomar aqui no próximo lance, né? Talvez ele veja, né? Sei lá. Cavalo F2, é claro que ganhava também, mas ele podia até talvez tomar em F2 e pegar duas peças pela dama. Eu nem quero entregar duas peças pela dama. Eu quero tomar o peão com o cheque, tirar o rei dele, o rock dele, pegar a torre ou, no caso, ganhar a dama dele. Ele jogou a dama E3. E agora cavalo pro C2, cheque. Rei D2. Claro que esse aqui ganha a dama. Esse aqui talvez seja melhor ainda, né? Não, que seja. Eu vou tomar a dama. Cavalo E3. O cara, na lata, mandou o rei por E3. Eu vou jogar o cavalo C4, cheque, pra tentar dar mate agora. É, eu vou tomar direto em C4. Pra tentar entrar com a dama em D3, que parece quase indefensável, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Pior que re2 não é tão fácil atacar o rei dele, né? Eu vou ter que fazer D4, trazer a dama. Não com esse jeito reclamando da posição, né? Com 10 peças a mais. Mas pelo lado bom, teremos mais uma partida. Muito bem. Estamos de volta. Ele abandonou a partida. Na verdade, acho que ele fechou a janela, ou enfim. Essa partida abandonada é quando a pessoa realmente deixa a partida, né? Tá, como a gente cortou aí a espera também na edição, eu vou jogar o próximo jogo. Adversário da Turquia. Vamos lá. E4 de novo. Tô gostando de ver. Vamos ter um pouco de defesa russa agora, hein? Defesa petrófia. 4 e 5. Bispo C4, ok? Abertura do bispo. Vou jogar cavalo F6. Já expliquei pra vocês, né? Que a malandragem aqui é jogar cavalo C6 pra provocar o dama H5. Mas a minha recomendação de repertório vai ser cavalo F6 direto. D3. E agora eu vou jogar C6, que é um lance que eu gosto bastante aqui. Cavalo C6 pode ser também, mas... Já mantendo o espírito do repertório, o C6 faz mais sentido. Porque cavalo C6 vira uma italiana normal, né? E uma das ideias da Petrófia é evitar a italiana. Que acho que é um ponto que eu não falei ainda. Mas eu vou jogar C6 aqui. Bispo G5. Eu vou jogar D5 imediato. Já parece bom. Tomou, tomei. Bispo B5. Eu vou desenvolver cavalo C6. E ganhamos uma peça já. Já ganhamos uma peça. A mania que o pessoal tem de jogar bispo G5 aqui, né? E ficar atrasando roga é complicada, né? Agora dá uma A5 e eu ganhei uma peça. Cheque. Porque tem que jogar cavalo C3. E aí eu jogo D4 e o cavalo vai ser perdido. Mesmo se ele entregar o bispo em C6 aqui. Então eu joguei bispo... Ele jogou bispo G5. Eu joguei D5. Ele trocou. Eu troquei em D5. Bispo B5, cheque. Cavalo C6. Cavalo F3, dama A5. Cavalo C3 e agora D4. Ganharei uma peça. Não importa o bispo agora, né? Porque eu estou criando uma cravada aqui. Ele não vai ter como salvar o cavalo. Se ele tomar aqui eu não me incomodo. Eu tomo simplesmente, né? Eu tenho uma posição muito tranquila aqui com peça a mais. Geralmente é tranquilo jogar com peça a mais, mas nem sempre. Às vezes tem os perigos. Aqui não é o caso. Jogou D2. E agora eu vou tomar e ele vai perder o bispo também, a não ser que ele tome em C6 primeiro. Ele tem esse lance intermediário. Beleza, tomei. Ele tem que tomar de peão agora. Senão ele perderia a dama, né? Com o bispo B4. Vou jogar o simplório bispo P7 aqui. Ele vai rocar. Não, cavalo por E5 não, né? Eu jogo o dama E5, cheque. Ganhei mais uma peça agora. Os P3 vão fazer o rock. Vamos jogar simples. Jogar o básico do básico. E agora acho que eu vou ameaçar mate ali pra forçar ele jogar ou F4 ou G3. Joguei bispo D6 agora. G3. Só com o problema grave do G3. Enfraquece as casas brancas ao redor do rei dele, né? Vou jogar bispo H3 agora, inserindo meu bispo no ataque. Ele vai jogar torre 1. Não jogou torre 1. Ele jogou bispo F4. E agora eu jogo o dama D5 ameaçando mate em G2. E ele vai ser obrigado a jogar F3, que perde ainda mais material, né? Jogou torre 1. E temos dama G2. Cheque mate. Cheque mate. Pois é. Cheque mate. Eu não vou jogar terceira partida. Daria tempo tranquilamente, tá? Porque o vídeo eu sei que não tá tão... Tá relativamente curto ainda. Porque teve o... A gente removeu a espera, né? Doutra partida. Mas eu vou fazer um pouco mais de análise aqui. Mas a mensagem aqui no chat. Excelente mate, Krikor. Tá bom. Muito obrigado pelo elogio. Vamos lá. Precisão 95.8 da minha parte. Ele fez 67.5. Então ele jogou E4. Joguei E5. Mas vamos falar um pouquinho de repertório aqui. Porque você viu que aos pouquinhos a gente tá começando a enfrentar coisas um pouco mais consistentes, né? Teve um dama H5, né? Claro. Mas nessa partida aqui ele jogou a abertura do bispo. Com o bispo C4 mesmo. Então o bispo C4. E aqui o cavalo F6. Na verdade, quando você joga Petrofi, você tem cavalo F6 contra praticamente qualquer lance aqui. Cavalo C3. Cavalo F6. Que é a vienense. Pode ser ele jogado F4. Cavalo F3. Cavalo F6. É a Petrofi. Se ele jogar a abertura do bispo. Cavalo F6. Se ele atacar seu peão aqui, aí cavalo C6 primeiro. Claro. E se ele jogar D4 ou F4, é diferente. D4 eu tomo, claro. E F4, aqui eu sugiro pra vocês o contra gambito Falk Beer com D5, né? Que é uma variante muito legal pras pretas. E bem segura, né? Para com as palhaçadas do gambito do rei. Então ele jogou a abertura do bispo C4. E aí eu jogo o cavalo F6. Ele jogou D3. Que é o que eu recomendo. No meu vídeo da abertura do bispo. No dilema de abertura. Que é uma abertura que eu tenho muito carinho. Que eu joguei durante muitos anos. Até os meus... Sei lá, talvez 15, 16 anos. Quando eu comecei a jogar um pouco melhor realmente. Quando eu tive uma evolução boa. Aí eu comecei a jogar aberturas mais principais, né? Com cavalo F3 mesmo. E o que eu estava falando sobre a italiana? Quando o branco faz cavalo F3, cavalo F6, você evita a abertura italiana. E é legal isso. A abertura italiana tem os seus perigos e é zona de conforto de muitos jogadores. Porque se ele jogar bispo C4 agora, você toma o peão. Se ele tirar o cavalo, você tirar o cavalo e ele jogar aqui. Você não deixa ele jogar D3. Você toma o peão de novo. E se ele tomar aqui, você aplica o garfo. E essa é uma posição que está normal. Mas... Na maioria das vezes, nesse nível. O branco não faz o lance certo. Que é bispo D3. Todo mundo praticamente que eu joguei aqui na internet. Joga bispo D5. Que é um erro grave já. E o preto já tem um jogo muito fácil aqui de pretos. Então você não permite a italiana. Não permite a Rui Lopes também nessa ordem. Jogando a Petrov. Quando joga bispo C4, cavalo F6, D3. Por isso que eu gosto do C6. E aí um parênteses. Se você tem 700 de rating. 770, que é o rating atual aqui. Eu não quero que você se preocupe com esses detalhes de ordem de abertura. São só dicas gerais. Mas que é para você ouvir e falar. Beleza, deixa o clico falar sozinho. Depois eu presto atenção. Quando eu melhorar. Agora se você tem 1.200, 1.400, 1.600. Vamos começar a prestar atenção já. Porque você vai ter que começar cada vez a criar mais o seu repertório. Pelo menos identificar as aberturas do seu adversário bem. No caso aqui é a abertura do bispo. E se eu jogo cavalo C6. Dá para jogar a italiana normal. Ou jogar os planos que eu recomendo no meu vídeo. Que é F4. Que são planos arriscados. Que às vezes dá errado. Mas são planos possíveis também. Agora o C6 é a linha boa aqui para as pretas. Ele tem que fazer cavalo F3. E agora o preto joga D5. Ele volta. E aqui A5 é o lance correto. Mas aqui já estamos entrando em teoria mais avançada. E aí eu vou para outro ponto. Se você tem. Sei lá. 2.300 de blitz. 2.400. É um jogador de competição já. Presta atenção aqui. Porque eu estou dando dicas. Mais além também. Se você está afim de montar o repertório. Aqui A5 é o lance correto. E aí segue a teoria. Ele jogou bispo G5. E aqui eu dominei o centro já. Então o que aconteceu? Eu aproveitei o fato de não ter o cavalo em C6. Para montar o centro. Com C6 e D5. Ele tomou. Eu tomei. E aqui um ponto importante. Se ele toma em F6. Eu posso tomar de dama e sacrificar o peão? Posso. Mas não parece grande coisa. Eu posso tomar de peão simplesmente. Pô Cricor. Mas olha o seu rei. Como ele ficou exposto. Os peões estão dobrados. Sim. Mas olha a iniciativa que eu tenho. Olha o torre G8 chegando aqui. Olha minhas peças fluindo aqui. Olha esse meio. Essa abertura para meio jogo. Com linhas abertas. E eu com um par de bispo. Tipo. Bispo B3. Caval C6. Bispo B6. Dama B6. Bispo C5. Torre G8. Rocão. Você vê. Quando eu falo esses lances um atrás do outro. Assim. Com facilidade. Claro que eu posso falar qualquer bobagem aqui. Mas eu não faço isso. Quando eu falo vários lances assim na sequência. É porque a posição está simples. A posição está fluindo o lance. Está fácil de jogar. Eu tenho muita. Muita liberdade aqui. Com esses bispos vindo para cá. Torre ativando aqui. A dama na diagonal. Rocão. Então aqui pouco me incomoda. Aqui o bispo para F6. Ele jogou check. E agora cavalo C6. E agora eu tenho uma posição muito boa já. E aqui ele fez um erro grave. Ele permite o check. Esse golpe vocês estão cansados de ver também. Bispo está caindo. Ele tem que desenvolver. E aí D4. E agora vai cair o cavalo. Ele jogou dama D2. Eu tomei. Ele tomou ali para não perder o bispo também. Bispo E7. Ele entregou o cavalo. E aí eu fiz o roc. Ele jogou o roc. Eu joguei bispo D6. G3. Bispo H3. Bispo F4. Enfim. Aqui o bispo H3 é para incomodar ali. E se ele jogasse torre 1. Eu jogaria dama D5. Igual a ameaça no mate. E a posição é muito simples aqui. Com duas peças a mais. E aqui eu posso jogar de duas formas. Jogar um H6. Bem profilático. Torre 8. Se ele defender o mate. Ou posso já jogar dama por F3. E seguir atacando também. Mas se eu começar a conectar minhas peças aqui. Está excelente também. Eu tenho duas peças a mais. Ele jogou esse lá. Tirou a torre. E aí. Dama G2 mate. De novo. Um adversário que jogou muito rápido aqui. Terminou com 8 minutos e 47. Então terminamos o vídeo com 773. E vamos para outra partida. Que eu estava de pretas. Ah. Essa foi totalmente alucinada. O cara fez. E4 e 5. Eu joguei. Ele jogou D3. Então o que eu estou querendo fazer aqui. Eu tenho falado um pouco da coisa. Da abertura invertida. O que seria a abertura invertida. Quando eu estou de brancas aqui. O que já jogaram uma vez comigo. Cavalo F3. D6. Que é a defesa filidor. Eu joguei D4. E quando tomaram aqui. Eu tomei uma vez de cavalo. E uma vez de dama. Por que eu tomei de dama aqui. Expondo a minha própria dama. Quando ele faz cavalo C6. Ao invés de ser tipo uma escandinava. Que eu tenho que mexer a dama. Eu posso ganhar um tempo. Desenvolver. E cravar o cavalo dele. E aí. Se ele jogar aqui. Ameaçar na dama. Aí eu tomo. Eu cedi o par de bispos. Mas eu tenho uma dama bem colocada aqui no centro. Vou desenvolver rápido aqui meu rei. Tem uma posição normal. Então quando ele joga D3 aqui. Eu pensei em duas coisas. Claro que é um lance muito passivo D3. Ele já abdica de abrir o bispo dele. Eu jogo D5. Ah essa é a variante Leonardis. Eu joguei D5. E aqui. Se ele toma. Eu ia jogar cavalo F6. Minha ideia inicial. Mas eu posso jogar dama D5. Repara que é a mesma coisa que eu mostrei agora. De cores invertidas. Se ele faz esse. Eu tiro a minha dama. Até posso. Mas eu jogo esse aqui. Bispo B4. Que é o bispo B5 que eu mostrei agora. E aí ele jogar esse. Eu tomo. Tomo. E aí lá. E aí segue. Então. Quando ele toma aqui. Tem esse lance. Mas eu não estava afim de fazer cavalo F6. Qual que é a ideia? Eu quero tomar de cavalo em D5. E se ele sustentar o peão com C4. Eu vou jogar C6 aqui. Que é um âmbito que eu já mostrei várias vezes. Esse tipo de posição. Ele toma. Eu tomo. E eu tenho a compensação excelente aqui. Eu tenho. Vou fazer a mesma coisa aqui. Tá. Bispo F5. Bispo C5. Dama B6. Ou Dama D7. Posso jogar rocão. Imagina o seguinte. Vamos fingir que ele está. Colaborando aqui. Só para mostrar a posição. Claro que ele não pode fazer isso. Não é mais. Só para vocês entenderem a posição. Esse seria o meu sonho. Olha como eu tenho liberdade para as minhas peças. E repara que no momento que o meu adversário tem um peão a mais. Ele tem muito mais limitação para as peças dele. Porque ele tem um peão atrapalhando. Isso não quer dizer que é bom ter vários peões a menos. Não me entendam errado. Mas quando você tem um peão a menos. Seja porque você sacrificou. Seja porque você perdeu. Você tem mais liberdade. E isso faz com que você tenha um jogo de peças mais fácil. E dá para argumentar também. Que quanto menos peões. Você tem. Menos peões você tem que defender também. Mas não é para a gente sair entregando os peões. É só uma reflexão. Que por exemplo aqui. A gente tem uma ideia parecida. E4, D5. Peão toma cavalo F6. É a mesma ideia. C4 ele pode jogar. Mas no momento que eu jogo C6 aqui. Não é recomendado ele tomar aqui em C6. Geralmente o branco joga D4 devolvendo o peão. Isso aqui já não é recomendado. Porque eu tomo. É a mesma coisa. Olha só. E5. Bispo C5. Bispo F5. Dama D7. Rocão. Torre 8. Porque esse peão em C4 não é legal. Aqui atrapalha as peças dele. E eu tenho super liberdade. Você até poderia imaginar que. Se esse peão não existisse. Eu teria ainda mais liberdade. É claro que se você entregar muito peão. Vai fazer falta. E aí vai ter outros problemas. Mas enfim. Eu joguei D5 aqui. Esperando a captura dele. Claro. Ele joga Dama H5. Que é um lance muito ruim. Não preciso explicar porquê. Ele já sabe o que é ruim. Cavalo C6. Ele jogou D4. Que é um lance inexplicável. Para a minha cabeça. O cara gastou 25 unidades de segundo. E jogou D4 aqui. Difícil entender. Não sei se o cara quer abrir o Bispo. Muito desconexo. O que eu falaria para esse nosso amigão aqui. Primeira coisa. Não tira a Dama na abertura. Se ele tivesse 500. De repente funciona esses ataques. Mas não vai funcionar com 760. Ou vai funcionar com muito menos frequência. Então. Né. É. O que eu vou falar. Cavalo F3. Eu vou recomendar para ele. Desenvolve as peças primeiro. O D3 já é um lance meio difícil de. Você recomendar. Porque. Você fica preso sem motivo. Você nem começou a desenvolver as peças ainda. E aí. Cavalo C6. E o cara não pode criar. Tocar o terror aqui. Sendo que ele não tem uma peça desenvolvida. E aí. Cavalo F6. E ele. Jogou praticamente. Só com a Dama e com o Rei. Até o final do jogo. Ele mexeu o Cavalo também. Então. Dama G5. H6. Dama G3. Lá. Aliás. Peraí. Acho que eu tirei o. Por que não está aparecendo? Ah. Não. Porque eu não fiz a revisão. Não fiz a revisão. 95 para mim. Ele fez 66.7. Beleza. Então. E4 e E5. Agora sim. Cavalo C6. Cavalo F6. E aí. H6. Então. Repara. Essa partida evidencia. Aliás. Essa partida é o exemplo perfeito. É o exemplo perfeito. Por que a Dama fica mal colocada. No território adversário. Desde o começo. Porque ela vira alvo de ataque. Você não pode ignorar aqui. A Dama. Toda hora que ele ataca. Você tem que mexer. Aí ele jogou a Dama G3. Perdeu mais um tempo. Jogou a Dama F3. Mais um tempo. Cavalo para o D4. Sabe como é que se resolveria isso? Era só não tirar a Dama. Inclusive agora. O melhor lance para ele. Nitidamente. É jogar a Dama D1. Para voltar a Dama. De onde ela nunca devia ter saído. Então. Você que me assiste. Se você quer tentar evoluir no xadrez. Não importa se você leva a Mate. Em um. Perde a Torre. Perde a Dama. De vez em quando. Ou até com frequência. Só não faça isso. Não tem problema nenhum. Você leva a Mate. Você calcular errado. Não vê a sua Dama atacada. Não tem nenhum problema. É isso. Mas não sai com a Dama. Nos primeiros 2, 3, 4, 5 lances assim. Porque você já começa muito na frente dos seus adversários. Se você não faz isso. Esse já é o primeiro passo. Porque eu acho que dá uma vontade de fazer isso. Bom. Ele jogou a Dama D3. E agora. Bispo F5. Desenvolvendo. Na cara da Dama. Cavalo F3. Aqui eu joguei o lance mais simples possível. Cavalo D6. Ameaça na Dama. Ameaça na Dama. E eu vou aplicar o duplo depois em C2. Dama E3. Perde a Dama infelizmente para ele. Rei D2 eu tomei. E aí cheque. Ah. Aqui ele. Claro. Aqui ele não fez lance. Então se ele tomasse eu tomo. Tomeaça no mate. E a posição dele é mate em poucos lança aqui. Bispo C5. Dama D3. Rocão. E por aí vai. Beleza. Então fechamos com 48 vitórias. E 773 vitórias. Estamos agora bem pertinho aí. Mas algumas partidas do nível 800 de rating. E é sempre legal você que está acompanhando. Que você tem seu rating nessa faixa. Coloca aí nos comentários. Se você se identifica com meus adversários. O que você está achando dos aprendizados aqui dessa faixa de rating. Se você vê esse tipo de erro acontecendo de verdade ou não. E é isso aí. Se você gostou das partidas. Não esquece de deixar aquele like. De interagir nos comentários. E a gente se vê na próxima. Valeu. E aí 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 E aí